Imaginem vocês a dificuldade do setor de petróleo e gás, onde os seus projetos podem levar anos e anos, lidar com um setor que se transforma semanas, em semanas, em meses. Esse é o nosso grande desafio da TechWiz. Então, o setor de petróleo e gás está adotando essas tecnologias disruptivas, emergentes, digitais, está adaptando elas ao setor e está aperfeiçoando. Tudo isso leva a uma redução de custo e vai deixar o nosso setor muito mais competitivo nesses tempos desafiadores de transição energética. Legenda Adriana Zanotto